Aê, vacilão, não fica em desespero, o terror do Youtube é o Murilo Azevedo, é nóis! O patrão mandou avisar Na antiga, o patrão mandou avisar, agora o patrão já te avisou O patrão já te avisou, vacilou, levou, vacilou, levou, é! O patrão já te avisou, vacilou, levou, vacilou, levou, bota a cara! Já avisou que o bagulho tá doido, é tiroteio de novo e a chapa vai esquentar É que os bruxos invadirão o morrão, olha só que situação, quem é zica vai ficar Do outro lado, papo, é só estralo, papo, igual pipoca na panela estourando Cagoetou, papo, e conspirou, papo, oi sai voado que o bicho tá pegando O patrão já te avisou, vacilou, levou, vacilou, levou, é! O patrão já te avisou, vacilou, levou, vacilou, levou, bota a cara! Lá na quebrada você vai perceber, só mexe no fuzil aquele que sabe mexer Eu já falei, não vou mais repetir, aqui a bala come e não é de festim Vá lá que é nóis, na quebrada eu solto a voz, não estamos a sós, Tony Caltry que destrói No sofrimento, só tem guerreiro da nossa irmandade, atrás da porra das grade Olhar por nós, todo poderoso, pode acreditar, liberdade vai cantar Ela tá da mais não falha, vamos que vamos! O patrão já te avisou, vacilou, levou, vacilou, levou, é! O patrão já te avisou, vacilou, levou, vacilou, levou, bota a cara! Ha! Bagulho aqui é sério, moleque! A-a-a-a-acesse já, que tu vai ver, Murilo Azevedo, fonte do funk SP Murilo Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original! A-a-a-acesse já, que tu vai ver, Murilo Azevedo, fonte do funk SP